E com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tamo mais uma vez aqui no podcast pela sua, pela nossa Rádio Jornal do Indeatuba, 40 anos de rádio, ah, maravilha, vamos começar a falar quem tá aqui com a gente hoje, na entrevista, no bate-papo, falar da vida, falar da história, falar do trabalho, das alegrias e da tristeza, o Rodolfo e Amanda Simoneto, do CT Rodolfo Simoneto, tá aí, cadê as imagens, tem aí, tá aí com a gente, tá lá, casal bonito que vai bater um papo gostoso com a gente. E o Juninho, fala Juninho, ah, caboclo grande aqui, tá aqui o Juninho, é mais magro que eu, pequeno, mas cantor bom, vai cantar, encantar, fazer essa festa com a gente durante o bate-papo que a gente vai fazer aqui. Tudo diferente, tudo gostoso pra vocês. Juninho, obrigado pela presença, aceitar o convite e tá aqui pra cantar com a gente também, viu? Eu que agradeço o convite, a oportunidade, brigadão, agradeço cada um de vocês, um prazer estar na presença dos dois aqui hoje, na sua presença também. Muito obrigado. Estamos aí fazendo umas modas pra vocês, alegrar um pouco o programa, mostrar um pouco do nosso trabalho. É, e eu esqueci de falar quem tá na direção, o Drake Skaquete, e na produção também, o nosso amigo João Beloto. O que você tá fazendo aí, João? Tá fazendo o que aqui? Não tem que fazer nada, tá só querendo pra chamar você, né? Segue o programa. O Rodolfo e Amanda Simoneto, muito obrigado por vocês estarem vindo, aceitado o convite, tá aqui com a gente, falar da vida, da história e do CT, Rodolfo e Simoneto também. Saber tudo, um pouco de prova de tambor, outras provas e tudo da vida de vocês. Obrigado pelo carinho de vocês terem vindo, viu? A gente que agradece, obrigada de estar aqui, é um prazer estar aqui partilhando a tarde com vocês. Ah, gostoso. Obrigado por ter convidado a gente, vamos contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da... Do que a gente for vivendo aí. Vocês são casal, marido e mulher? Ou só trabalha junto, como que é? Não, somos casal também. Ah, beleza. Casado há um pouco mais de um ano, mas mais de dez anos juntos já. Ah, que gostoso. E a gente é aquele casal que faz tudo junto, que a gente acorda junto, a gente trabalha junto, a gente fica junto. Briga junto também ou não? Tem que brigar junto, né? É, a gente briga pouco, não vou falar, mas de vez em quando a gente sabe como é, né? Tudo é saudável no casamento. De vez em quando a gente quer matar um pouquinho, mas... Um quer matar um pouquinho, o outro só e boa. Mas faz parte. Não, o importante é viver bem, estar junto, compreender e ter relacionamento, relação. Esse negócio que a turma fala que não pode... Ah, eu não quero ter... TR, discutir relacionamento. Né? DR, discutir. Tem que discutir relacionamento, sim, tem que conversar, tem que falar. Porque se você não faz isso no dia a dia, na vida, você não sabe o que um gosta, o que o outro gosta, o que o outro não gostou. Então, você tem que adquirir esse conhecimento na vida, pra poder viver um casamento feliz eternamente. Não é verdade? Tem que ser assim. Mas antes deles começarem a falar, o Juninho tá aqui com a gente, o Juninho Barreiro, começar a cantar. Juninho, antes de você começar a cantar, de onde você é? Eu moro em Salto atualmente, mas eu sou natural do Paraná, de amante do sul no Paraná. Cheguei em Salto em 2018, 2017, 2018, por aí. Aí, tamo por aí, bagunçando um pouco, vim atrás de oportunidades melhores, graças a Deus, tô conseguindo tocar minha vida pra cá, do jeitinho que eu queria. Com saudade do meu Paraná, é claro, né? Um bom sulista nunca... Não perde, né? Não perde a saudade da minha terra, não tem como, cara. Ah, mas é assim mesmo, né? Quando você sai da terra, que nem eu, nasci aqui, eu não tenho vontade de sair, não quero sair. Se Deus me der a oportunidade de ficar aqui, eu quero ficar aqui o resto da minha vida. Não quero sair, não. E, mas, quando tem que sair, fazer o quê, né? A gente vem em busca de oportunidades melhores, a gente tem aquela música do Zezé de Camargo, que a gente tem que criar asas e sair voando, a gente tem que voar. E você veio, quanto tempo você tá pra cá? 2017... é 2017 eu cheguei aqui. E você já cantava lá no Paraná ou não? Não, profissionalmente eu comecei aqui. É? Eu canto daí os 12, meu pai é violeiro, segunda voz também, foi ele que me ensinou, me instruiu nos primeiros passos aí. E desde então eu venho levando o que ele me ensinou profissionalmente, eu comecei aqui. Tá com pouco tempo também, tá com um ano e meio que eu comecei profissionalmente. E você lembra a primeira música que você cantou sozinho quando você começou? Rapaz do céu, lembro. Lembra? Lembro. Dá pra dar uma palhinha já de cara, a primeira? Dá, dá, com certeza. Então só pega a coisa, começar com música já. Bora. Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho de ir pra Nova York E vai na namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Oh, maravilha, hein? Eita nóis Essa foi a primeira que você começou? Comecei por essa daí Nova York Nova York Cristian Ralf Sim, Cristian Ralf É a primeira vez que eu escutei ela Eu escutei na voz de Vitor e Léo Vitor e Léo Eu gosto de Vitor e Léo Põe coisa boa O mundo tá precisando de coisa boa Coisa boa, por exemplo Quando o Minas Terra e Flor Viu? É uma empresa de paisagismo Que tem aqui em Dayatuba Lá em Itaici Na rua 1, número 98 No Vista Verde Do lado do condomínio Vista Verde Eles têm tudo pra você Que tem empresa Chacra Você que tem um comércio Você quer pôr um gramado na sua casa Você tem Você quer comprar flores Dá curso pra quem Quer aprender Ser jardineiro Há uma profissão boa Pra você começar aí O pessoal que tem rancho Há o pessoal que tem rancho Pensa nos morão Pra cercar cavalo Tem tudo de morão lá também Viu? Então vai lá Minas Terra e Flor Coisa boa Preço bom E é antigo na cidade Outra coisa boa também Na hora de se abastecer o seu carro Eu vou falar da rede P5 de combustível Quer ver? Essa é a rede P5 de combustível Estou aqui no posto do distrito O gerente é o Valdemir E ele tem um recado muito bacana Pra você que quer abastecer Ou qualquer outro serviço Aqui nesse posto Não é, Valdemir? É isso aí É isso aí, pessoal Temos promoção todos os dias Aqui de etanol Diesel Você que tem a sua empresa Precisa abastecer Passa aqui Confere nossos preços É ótimo preço Ótimo atendimento Começa cedinho já, não é isso? A gente atende aqui Das 6h até as 22h E tá fazendo cadastro pra empresa? Faz cadastro pra empresa Aqui é o único posto De Indaiatuba Que tem 100% controle da sua frota O único posto de Indaiatuba Que você consegue controlar 100% Se você tem o autoescola Empresa, transportadora Passa aqui e faz o cadastro pra gente E a melhor panqueca de Indaiatuba Uma lanchonete completa Que serve o almoço pra você Então vem pra cá E de P5 aqui no distrito É isso aí Agora eu vou começar direito Com vocês dois Eu vou começar com a Amanda Primeiro, né? Você dá licença Com as damas primeiro De onde que você é, Amanda? Eu sou de Salto mesmo Nasceu lá? Eu nasci aqui em Indaiatuba Você nasceu aqui em Indaiatuba? É, mas eu só nasci E já voltei pra minha cidade E já voltou pra lá A sua família era daqui? Foi pra lá? Não, é todo mundo de Salto Minha mãe veio fazer uma graça aqui Só vi o teu nenê aqui É, e daí voltamos É, beleza Salto uma cidade bonita Crescendo bastante, né? Ah, é gostosa Tá ficando gostosa, né? Antes não tinha muita coisa E tem muita gente Que ainda é tudo mudando pra lá, né? É verdade, né? É melhor, né? Mas a cidade tá muito linda Eu gosto de Salto Uma cidade boa mesmo Eu gosto também Quando eu era mais novinha Meu sonho era me formar e ir embora, né? Mas agora eu já criei minha raizinha ali Ah, não pode sair, né? Tá bom lá Eu gosto E é pertinho, né? É um... É perto de um... Um pool de cidades, né? É, várias cidades É perto de Itu, Sorocaba, Piracicaba Dá pra tudo ir fácil Exato, cidade grande, cidade pequena, né? Aqui, Cambina, né? E é tudo fácil Eita O Rodolfo, você... De onde que você veio? Como que você veio parar em Salto? Eu já sei de onde você é aqui Por isso que eu tô falando Eu vim de Videira, Santa Catarina Santa Catarina, rapaz Cidadinha pequena Quarenta e poucos mil habitantes Mas uma cidade muito gostosa Ah, também a ideia era nunca sair Era sair, fazer uma faculdade e voltar É mesmo? Mas daí fomos ficando Eu vim pra Sorocaba no ano 2011 Fazer o curso de gestão equinocultura Então eu vi isso daqui Equinocultura, gente Eu falei que nunca vi falar desse curso Isso Isso é um curso só voltado pro cavalo Foi criado pela Universidade do Cavalo Em parceria com a Uniso Sorocaba Daí a gente estuda na Uniso, né? E a gente... Eu entrei lá em 2011 A Amanda entrou num semestre depois que eu E a gente se conheceu lá Você também fez o mesmo curso? Isso, gente Já gostava de cavalo? Desde criança também? Desde pequenininha Desde pequenininha Meu pai tinha cavalo de passeio Eu sempre fui, né? E daí na minha adolescência eu dei uma afastada Daí eu voltei a ter contato com o cavalo Quando eu fui pra... Pra faculdade Na verdade eu fui pra faculdade Pra UFSCar Que era em Sorocaba Também na frente do campus, né? Ah Aí eu já tava com um pezinho ali Outro aqui Ah, quando eu descobri que tinha a Universidade do Cavalo Fiquei doida Foi pra lá correndo Aí foi uma bela de uma conversa, né? Que... Pros pais, né? Ai pai, quero sair de uma federal Pra ir fazer uma faculdade do cavalo, né? E aí? Como que foi o trem aí? Olha, graças a Deus Eles acolheram, né? Me acolheram E... Mas o importante é fazer o que gosta Porque você faz até bem feito, né? Exatamente Você faz melhor do que você fazer uma faculdade Só pra ter uma faculdade Não vale a pena Exato Minha mãe ainda na época até falou Ele falou Porque faltava dois anos e meio Pra eu me formar em Biologia Eu tava fazendo Biologia, vou estar dois anos Daí ela falou Porque você não termina, né? Pega seu diploma Depois você faz Eu falei Mas vai ficar na gaveta Não vou usar Não vou usar pra nada Ela falou Bom, segue seu coração Então, e graças a Deus Aí ó Conheci meu cowboy Conheceu É, maridão Já tava esperando lá Já ia ter saído de lá, né? Viu? E aí você já veio pra cá também? Daí eu Durante a faculdade Fiquei trabalhando na região ali Porque era mais perto Depois a gente veio Eu vim trabalhar numa fazenda em Itu Daí depois dessa fazenda em Itu A gente abriu o nosso próprio negócio em Salto O que você faz em Itu? Trabalhava o que na fazenda? Itu a gente trabalhava numa fazenda Que o proprietário criava cavalo crioulo Crioulo? A gente desde o Sul A gente sempre mexeu com isso É, porque no Sul que tem cavalo crioulo Eu não sabia que aqui tinha cavalo crioulo Desde criança a gente sempre mexeu com crioulo no Sul Eu laçava laço comprido Desde criança Daí a gente Minha irmã na época também O que é laço comprido? Explica pro pessoal aí Laço comprido é conhecido o laço comprido Tem gente que chama tiro de laço e tal É uma cultura gaúcha Hoje é muito difundido no país inteiro Tem no Mato Grosso do Sul É muito forte Mato Grosso 15, 20 metros que ele entra no outro breto pra tirar o laço Mas é só laçar pelo chifre ou pela orelha É aquele laço que tem normalmente que a turma vê nos rodeia na festa Só que ele é um laço mais longo Isso daí mesmo Isso mesmo Pra turma entender É a gente que sabe como que é Mas explicar pro pessoal de casa Pra entender E tem o laço que dá na perna também Isso Esse é o Team Hope Que laça o pescoço e o pé O pescoço e o pé Esse é diferente e é mais curto É Esse nosso é um laço de couro Começou da cultura gaúcha E foi indo pro país inteiro E você fazia isso desde pequeno já também ou não? Meu pai laçava Eu tenho uma irmã que também treina cavalo Que é 5 anos mais velha que eu E assim foi Todo mundo laçando Tem um tio meu que laça Família inteira E você Amanda Você também é de laçar O que você fazia? Tem algum esporte junto no meio ou não? Não Eu era do cavalo de passeio Só passeio mesmo Só de final de semana eu ficava atormentando a cabeça do coitado Porque eu queria ir pro sítio E que graça que você mexia? Mas manga larga? Era manga larga Manga larga Só que eu sempre amei o Três Tambores Só que eu era muito tímida Quando eu era criança muito Três Tambores é gostoso Aí eu não tinha coragem de fazer o esporte Sabe? Quando eu era pequenininha Meu pai tentou Que tinha um pessoal em salto Que tinha na Fazenda Vesúvio Inclusive que a gente tava conversando Que você trabalha lá Mas eu não tive coragem Daí depois quando eu fiquei mais velha Me joguei Porque o arranque no tambor O cavalo sai que Sai que sai cavocando mesmo Tem que ser Eu se o cavalo Se eu não tá pra fazer uma porfa do tambor Primeiro arranca o cavalo Eu fico pra trás E o cavalo vai embora sozinho Não É que fica que nem desenho O desenho o cavalo sai andando Eu fico parado De pé no ar ali até cair Teria desenho do pica-pau É bem por aí mesmo E aí Daí você pegou Você veio pra cá Começou a trabalhar Começou trabalhando Daí surgiu a oportunidade Apareceu uma propriedade em salto Deu certo da gente Ir pra lá E começamos o nosso negócio Você com a família Não Minha irmã também morava em Itu Mas minha irmã foi pro Mato Grosso do Sul Se tiver uma proposta lá Foi pra lá Daí ficamos eu e a Amanda aqui Mas no começo complicado né Daí sorte que Nossa senhora Sorte que a família ajuda né Porque Porque não é fácil Começou a ser com a Amanda então Praticamente Daí A gente tava Vocês estavam namorando Ou já estavam casados? Namorando A gente tava namorando Mas a gente já morava junto na fazenda né Entendi Mas a gente era muito novinho né Você não perder tempo também não né O chefe aí já rodovão já Não vou perder essa prenda aqui não Vamos levar junto Já vamos João É que tá certo Já gostou pra que ficar demorando É então Isso é bom conselho Vocês que tão namorando Já gostou da mulher A mulher gostou de vocês Pra que ficar enrolando Já casa logo Já fica logo Já tem os fios E já segue vida Isso já é o coração da vida sua Para de enrolar Não é verdade né Amanda A mulherada pensa Os homens não Os homens ficam enrolando A mulher já pensa Mas no coração Pra que ficar enrolando Já casa logo Já vamos viver junto Né Não é verdade É verdade É isso aí mesmo Pra que ficar com churumela Ah Vamos falar pra vocês uma coisa Eu vou falar do Arte Velha Móveis Lústicos Que é esses móveis Que a gente tá aqui sentado Gente é uma maravilha Você aproveita a promoção lá Que tá de 50 a 60% Fica ali na Avenida Viscundatuba 1149 no Jardim América Tem loja espalhada Pra todo lado Tem aqui em Dayatuba Tem Campinas Tá montando em Itu Tem a fábrica em Minas Que fornece pra muito mais loja Que tem espalhada na nossa região Móveis de qualidade Com preço bom Viu Arte Velha Móveis Lústicos Um mais lindo que o outro E faz sobre encomenda Que você precisa Viu Liga lá no telefone 3801-5714 E outra coisa boa pra você também É o Santa Mata Veja o vídeo que legal Hoje pegou uma onda De planta artificial também Deixando a sua casa Ainda mais linda E o Santa Mata Além das naturais Tem a maior variedade De plantas artificiais Pra deixar Tudo mais bonito Você tá vendo Nas imagens aí E você pode escolher Fazer a composição Que você quiser Eles montam aqui Pra você Do jeito que você gosta Não vai cobrar a montagem Só vai cobrar a planta Se você quer montar Um vaso bonito Quer presentear Vem pro Santa Mata Porque tem a maior variedade De presentes Aqui em Dayatuba Viu Você não perca tempo Procurando outro lugar Vem direto pra cá Os preços são muito bons Mas são bons mesmo É uma família Trabalhando Atendendo você Com todo carinho E com os melhores produtos Por que você vai Queria outro lugar Vem pro Santa Mata Vamos pegar o endereço Telefone Padre Bento Pacheco 929 Aqui no centro da cidade 3392-8995 É o telefone Santa Mata O pessoal tá esperando você Vem pra cá Olha O Rodolfo e Amanda Peraí que vocês vão falar Daqui a pouco Eu vou fazer o Juninho Trabalhar um pouco agora Porque não é só Ficar parado né Juninho Ué tá certo Vamos cantar Vem aqui pra beber Ou pra conversar Pra pros dois né Pros dois A pinga tá aqui O bom tá lá E tocar também Bora Viu E aqui em Dayatuba Quando você chegou pra cá Você chegou pra cá Você se estabeleceu Onde que você foi cantar Já foi cantar em algum lugar Como que foi a vida aí Aqui em Dayatuba Na verdade Quando eu cheguei pra cá Eu vim Eu era açougueiro Comecei como açougueiro Só que em salto Onde você trabalhava aqui de açougueiro Trabalhava no mercado bombom em salto Bombom em salto Criado na fazenda também Eu acho que eu já ouvi falar Se mercado bombom em salto Tem Tem um ótimo mercado lá Bombom é grande lá né Sim Me identifiquei muito com o Rodolfo falando aqui Eu fui criado Diamando Sou uma cidade colonizada por gaúcho também Eu fui criado dentro do CTG Praticando Verdade Oi que legal Meu avô era um gaúcho chique Valecia do voo Como que era o nome dele O nome dele era Cezinando Popular Vandão Vandão É ele mesmo rapaz Eu sou de lá também Colonizado por gaúcho Família também Então você já conhece os cortes de carne Porque gaúchada Pra conhecer corte de carne É uma maravilha né Eu fui criado no campo Pegando o gado na invernada lá Levantando a natal Então quando a gente chegou pra cá A primeira oportunidade foi açougue Fiquei um bom tempo Tamanho açougue E qual que é o melhor corte de carne Já que você tá no meio da carne O que que é o melhor corte? Rapaz O melhor sabor Que você acha? Eu como um solista Pra mim Eu não dispenso a ponta de peito Pra mim a ponta de peito É Questão de sabor A ponta de peito Pra mim é a mais saborosa É bom demais viu Eu gosto da gordura É bom pra manter E o que que você vai cantar agora pra gente? Rapaz Já que Tamo aqui dois solistas Falou o laço cumprido Vamos fazer uma Uma moda gaúcha pra nós Você tem umas moda gaúcha pra cantar? Então vamos fazer umas moda gaúcha Eu vou ter E agora Você lascou Eu não sei se você vai cantar essa Ou se você tem É Inhacovar e Inhacofu Você conhece ou não? Do gaúcha da fronteira? Rapaz Conheceu Eu conheço Cantar é outros 500 É outros 500 Mas não tem problema Deixa pra uma outra oportunidade Você vai no ranchinho lá na TV Cantar daí Você prepara a música Pode deixar Faz um pute-puit De vader gaúcha Bora Canta o que você quiser aí Bora Vamos lá Vamos começar assim ó Fui criado na campanha E ranchou de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Ah Rodriguinho Eu me criei arrebentado Dormindo pelos galvão Perto de um fogo de chão Com os cabelos enfumaçados E quando o províncio é ladal Aqueta a chaleira Já quase no clara é o dia Eu pigo de arreio Relinchar na estrevarim Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escuto o guito do sorro E lá no piquete Relinchar o pôr do tordilho Na boca da noite Me aparece um zurrilho Vem me já perto de casa Pra te cagar com água pecada Nasce nas rampas Do lado E na minha terra Sou o peão Estamparim de um campeiro Que foi criado em galvão Gosto de sentir o vento E o sabor do chimarrão E dedo bravo E bravo Até a luna E as de castração Gosto de fazer um potro Se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Eu sou um peão de estância Nascido lá no galvão E aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu luxo Mas viveu folgado Enfim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, pão, chimarrão Bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão Bandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Maravilha, é bom demais, não? Rapaz, eu sou apaixonado por isso E você tem um repertório grande De música gaúcha Outros repertórios que você faz? Sim, senhor Faço moda de viola caipira Toco viola caipira também Toco sertanejo Repertório gaúcho Por eu ser criado Dentro de um CTG Muito tempo Então Lá ele bem sabe Tinha os bailões As domingueiras Fui criado escutando Chiromissioneiro Porca velha Lá no sul tem muita festa gaúcha Muito que o CTG Fazia muita festa gaúcha E eu tenho uma vontade De conhecer essas festas Que eles fazem Porque dura tipo Uma semana Como que é lá Essas festas que eles fazem? Rapaz, as festas As provas de laço Normalmente começam na sexta-feira E domingo Tá lá o Pautorando ainda Nossa É acampamento Muita comida Muito churrasco, né? É gente dormindo em trailer É cavalo É moda É de tudo um pouco E as lojas que vendem Os produtos chiques, né? Rapaz, vamos Tem Nossa, é o que mais tem Eu já falei pro Luiz Um abraço Luiz do Tinho do restaurante aí Que é sempre parceiro nosso Lá da Jatobá Eu falei pra ele Precisa uma época Quando tiver essas festas Lá no sul Pra gente descer lá E assistir pelo menos Um final de semana Porque ele conhece E eu não conheço Mas deve ser coisa mais linda, né? Aqui eu acho que nós temos Um CTG em Sorocaba Sorocaba E eles fazem festa lá ou não? Rapaz, eu acho que devem fazer Vocês conhecem? Faz? Quando eu tiver Vocês me avisam E aqui é pertinho Dá pra ir, dá pra participar E ver Conhecer Eu não conheço Eu tenho muita vontade de ver É, mas ir lá pro sul Tem muitas Algumas provas grandes E tem algum Que agora eu acho Se eu não tô enganado No início do ano que vem Tem o Rodeio Internacional da Vacaria É, mesmo? Vacaria Rio Grande do Sul É, pra O laço comprido É como se fosse a Copa do Mundo do laço Verdade E lá é integrado É laço Gineteada, né? Que é a montaria do sul E tem a parte artística Então tem apresentação de dança Apresentação de De todas as danças gaúchas e tal E tem a parte de shows Então toda noite tem show E depois do show tem o baile Você participou sempre dessas festas ou não? Foram muitos anos pra lá É Antes de vir morar pra cá É a cada dois anos Cada dois anos Mas ia direto Olha que bacana Peraí que eu quero que você continue falando Só vou dar um recadinho aqui Do restaurante Tuia Armazém, gente É um lugar bom pra você comer É de terça até domingo Domingo tá com música ao vivo Lá pra você cantar Você já foi cantar lá no Tuia ou não? Ainda não, inclusive Tô esperando o convite do pessoal lá Eu vou passar os contatos lá Pra você falar com a Dani Com o Zé Pra você ir lá E que eles tenham lá Uma pessoa que agenda tudo Pra chamar o sei lá Pra cantar Porque é muito bom De domingo a turma vai lá Come Tem lugar pra criançada Vários pratos E de semana Prato executivo também Além do alacarte Que você pode ir lá Mas pra você que é empresário, né? Ou você não quer perder o horário Tá sempre naquela correria Você pode ligar No 3875 2046 Já pedir pra deixar seu prato reservado Pra você ir almoçar Com toda tranquilidade, viu? E o endereço fica na estrada ali João Seccom 370 No Bela Vista A estrada que sai pra Cardeal Cardeal É bom demais E bom demais também É esse recado que eu vou dar agora Do Cato Supermercado Quer fazer economia Na hora de fazer suas compras É no Cato Supermercado Você vai fazer sua compra Todo dia Toda semana Cada quinzenal Ou que ela compra por mês Ou mais meses E vem pro Cato você também Maior variedade de produtos Qualidade Preço justo Um ótimo atendimento Estacionamento Conforto Quer mais o que? Quer prêmio? O Cato também tem É o mês de aniversário do Cato 49 anos Você fazendo suas compras Você concorre a prêmio É um valor específico Mas vem pra cá Que você vai comprar muito bem E se você quiser pedir Pra entregar também Na sua casa Entra no site do Cato Se informe melhor Aproveita as promoções E aí eles entregam Tudo pra você Com preço pequenininho É o mercado da família Crescendo cada vez mais Pra você e sua família Com todo carinho Então No seguida eu não volto Quer comprar bem? Vem pro Cato Você também Ô Rodolfo Fala pra mim Vocês montaram o rancho Sei Amanda Como que foi? Vocês juntaram E foram lá Isso Juntamos Daí abrimos o rancho No começo A gente ainda Abrimos o rancho Voltado pra laço comprido E pra Três tambores Montamos o rancho E uma escolinha Pra dar aula de Iquitação básica E iniciação no tambor E quem que dava aula Pra dentro dessas coisas? A parte das aulas É a Amanda Amanda dá aula De todos Dos três Do tambor O laço comprido A gente não dava aula Era só Vinha Ficava os cavalos Alojados em casa A gente treinava o laço E saia a laçar Ah tá bom E a Amanda Do tambor É Daí a gente começou Com a escolinha de quitação A primeira aula Eu tinha um tambor Na pista Porque a gente tinha conseguido Assim Sabe quando você abre Tá no começo Não tinha nem dinheiro Sabe É tudo difícil Aí conseguimos um tambor Eu lembro que a primeira pessoa Que chegou Daí ficou meio assim Foi embora Falei Nossa Falei pelo amor Acho que não vai dar certo E o medo não É Mas tem que acreditar É A gente não desistiu Continuamos lutando Tem que fazer Graças a Deus Estamos Devagarzinho foi crescendo A gente montou No início era rancho IRS Que era voltado a Vamos falar pra mim Eu quero que você fale pra mim Por que é rancho IRS Rancho IRS foi uma homenagem Ao meu pai Meu pai que Seriu a gente no cavalo Como que era o nome dele? Ivonir Renato Simoneto E aí vocês fizeram Homenagem pra ele Homenagem pra ele Ele é falecido né Quando eu perdi ele Quando tinha 10 anos 10 anos E Então Foi fácil É Foi uma vida Vamos dizer sem ele Uma vida né É Mas Mas foi O pouco tempo que vivemos juntos Foi muito bom Foi muito bom Teve um aprendizado bom Verdadeiro Isso que é importante né E E minha mãe continua Apoiando a gente Então Como que chama sua mãe? Chama Ana Maria Manda um abraço pra ela aí Manda um abraço então Beijo Ana Maria Um abraço pra senhora aí Que tá assistindo a gente aí E Tanto que minha irmã também É treinadora de cavalo Mora hoje Minha mãe até mora com ela Lá em Mato Grosso do Sul Em Campo Grande É E daí a gente foi tocando O rancho aqui Vamos chamar a irmã Fala o nome dela aí Senão ela vai ficar com o senhor Falou da mãe Não falou de mim É então Dá um beijo pra ela também Isso E Daí fomos tocando o rancho E devagar No começo a gente era uma Uma cocheira Vamos dizer Tudo que é tipo de cavalo E tinha alguns específicos E você também deixava cavalo lá ou não? Ficava cavalo de passeio Ficava cavalo de tudo Porque tem que fazer tudo Já tá no rancho mesmo né E tinha vaga vamos dizer né Precisava começar a vida né Claro Aproveita as garagens lá ué Isso E com o tempo a coisa foi Foi evoluindo Fomos conseguindo Vendia feno Vendia feno pra região ali Salto Vendia muito feno ali Comprava de fora Estocava e revendia ali Porque tinha muita baia Não tinha tanto cavalo Tinha que ir Achando função né E na equitação Como que é? Você começou e começou a ter Criança que ia Adulto Fazer equitação Como que foi a mandato? Isso Daí a gente tinha uma égua Que foi a que começou com a gente Chamava Amora Amora Que coisa linda Uma fofinha Uma mansinha Era bem mansinha Uma apaluzinha Andalusa? Apalusa Apalusa Isso E daí ela era a nossa parceira Ela aguentava o tranco Junto com a gente E daí a gente começava a dar aula Então Só que não tinha muita escolinha De três tambores né Então o pessoal chegava Ah eu quero Já vi na televisão Quero né Já vi vídeo Quero competir Mas aí o pessoal chegava Não sabia nem Por onde subir no cavalo Queria subir pro lado esquerdo Daí a gente viu que tinha Essa Demanda no mercado Então a gente começou Com a escolinha E daí Começaram a surgir As pessoas com mais interesse Pelo tambor né Então foi aí que também O tambor começou a crescer Na nossa vida né Porque daí a gente Aí você começou a dividir a casa De dona de casa Ajudar na cocheira E dar as aulas também É Que não é fácil conciliar tudo né É verdade Aí no primeiro ano A gente não tinha nem funcionário Era só nós dois Era Porque Servição Todo o serviço Todo a gente Mas foi tocando E devagarzinho Foi crescendo Fomos conseguindo Daí a gente parou com o laço Um tempo Porque o laço é muito forte Aqui em São Paulo Pra região de Sorocaba Pra lá É mesmo Pirapora Boituva Aquele lado vai Até Itapetininga Buri Itapeva Tudo aquele lado É mais forte o laço E tem probabilidade De crescer pra cá também Ou não Rapaz É É de ter Tendo provas Agora em Porto Feliz Começou uma pista de laço ali Então vai chegando Vai chegando E tendo a divulgação também né É Esses programas Vocês que são de rádio Que tem programa De televisão sertanejo Divulguem mais Esse trabalho do pessoal Porque é um trabalho bonito É no nosso ramo É no ramo de programação sertaneja né E é importante a gente divulgar isso E você Claro Tocar música Apresentar os músicos Mas mostrar esse trabalho Do que tem nesse meio sertanejo Que podemos se dizer assim É importante pras pessoas Conhecerem e gostam E tá em alta A parte de sertanejo Hoje A gente fala não só de música né Mas como todo né Loja de roupa Música Trabalho Porque muita gente Tá se voltando Bem pro sítio Também hoje né É uma cultura Que tá começando A chamar mais atenção Agora né Eu acho que Depois da pandemia Acho que voltou mais forte isso né Você sabe que a gente Quando Não só a gente Acho que todo mundo né Ficou com bastante medo Durante a pandemia Com certeza Com os empregos Com os trabalhos Mas o nosso ramo né Desse meio dos cavalos Cresceu bastante Porque era uma atividade Ao ar livre Que a pessoa conseguia ir lá Pra se distrair Pra tirar um pouco o foco Daquilo tudo né E deu Fez isso no tempo da pandemia Sim Cresceu bastante Cresceu bastante Esse mercado do cavalo Na pandemia O músico já se lascou né Parou tudo Rapaz Se não tinha as lives fazendo Tava lascado né Foi complicado ali Eu não peguei Porque como eu falei pra você Eu tô engateando No mundo profissional da música agora Eu despertei mesmo Pra cantar profissionalmente Após a pandemia Então eu comecei Pós pandemia Mas meus amigos Que já estavam Introduzidos no meio ali Eles sofreram bastante Foi bem complicado Agora em compensação Tá nadando de braçada Porque agora os barzinhos Tá tudo chamando os cantores Graças a Deus E não para mais né Eu por mim Podia ser 24 horas Só de noite Viu Não Porque a turma Tá chamando Vamos cantar uma música Bora Fazer uma moda Que eu gosto bastante Qual que você vai fazer Vou fazer Cabo e Vagabundo Juliano Cesar Manda bala Depois do seu Eu tenho um recadinho Pra dar aqui Então você manda bala Na música aí Bora Você por muito tempo Teve tempo De ficar comigo Dizia que cowboy Só dava certo Nos Estados Unidos Jogava minhas botas Na lama Esporas muitas Você quebrou Meu chapéu Com a tesoura Quantos você cortou Seu pai sempre dizia Que eu era um cowboy Vagabundo Porque só trabalhava por dia Apenas oito segundos Os tombos que na arena levei Do touro que já me derrubou Mas nenhum doeu mais do que o dia em que você me deixou Peão famoso Peão famoso agora eu sou E ganho muitos troféus Mas nenhum deles tem o valor De ver você me implorando amor Aquele merda que eu era E não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia fui seu marido Anjo de ação, hein? É, rapaz Calbó é apaixonado Calbó é apaixonado Outra vida mesmo, não? E oi, meu amigo Outra dica bacana pra você agora De além dessas boas músicas E entrevista É a Casa das Embalagens Na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé 5.896 Lá na Morada do Sol Você precisa de embalagem Tudo quanto é tipo de embalagem Pro seu comércio Pra sua empresa Pra sua indústria Casa das Embalagens Além de ter uma variedade de produto Pra festa Você vai fazer sua festa de aniversário Confraternização Festa de Natal Ano Novo Páscoa Tem tudo lá também E produto de limpeza Daqueles galão grande Que você faz economia Você que tem empresa e indústria Vai lá fazer o cadastro Tem preço especial E eles entregam pra um monte de gente Tem Itu A loja Tem duas lojas aqui em Dayatuba Já tá abrindo uma nova agora É maravilha E preço bom A cara e as meninas Esperam por você lá Viu? Casa das Embalagens 3, 9, 3, 5 7, 7, 8, 3 E uma outra dica Que eu quero dar pra você agora É da Casa de Bolo De Dayatuba É uma franquia Que tá crescendo cada vez Mas é a maior que cresce no Brasil Veja o vídeo Mês de junho É mês de festa E pra sua festa ficar Ainda mais completa Vem pra Casa de Bolos Em Dayatuba A maior rede de franquia De bolos do Brasil E pra sua festa ficar Bem feita Tem todo tipo de bolo Confira alguns aí Tem bolo caseiro de pote Tem arroz doce de pote Bolo piscina de milho Tem curau Tem fubá cremoso Milho com requeijão Bolo caseiro De amendoim Uma infinidade de bolo Pra você escolher Os tradicionais Que você já gosta Já ama Aqui da Casa de Bolos Entre outras novidades Que sempre tem E falando uma especial Agora Banoff Ah que delícia Chegando pra você Essa delícia de banoff Venha retirar Venha comprar o seu Atendimento é 100% Preço justo Qualidade acima de tudo O endereço É aqui na rua 24 de maio 834 O telefone pra você Fazer o seu pedido E a sua reserva É o 3016-7785 Casa de Bolos Em Dayatuba Bolo caseiro Feito com carinho Pra você Vem Ô Rodolfo E daí Você montou tudo O rancho Ficou lá com o nome Do seu pai Como que teve Essa mudança Do rancho Com o nome do seu pai Pro CT E por que que acontece Essa mudança Então Com o passar do tempo A gente foi Centralizando mais Uns três tambores Foi Cada vez chegando Mais cavalos Mais alunos Pra treinamento E tambor Foi Acabou Pelo próprio ciclo Foi saindo Cavalos de passeio Os outros cavalos Que não estavam Tanto nesse meio E fomos focando Só no tambor Aumentou O número de provas Conseguimos Os alunos A gente trabalha assim Amanda dá aula Pros alunos Eu treino os cavalos A gente junta Certo, faz tudo junto É Junta o É porque tem que treinar Senão como o cavalo Vai saber como tem que fazer Se o aluno não sabe Também proceder Por mais que se ensine O aluno Às vezes não vai Saber Conduzir o cavalo Da forma que precisa Exato E daí como a gente Tem essa parceria A gente trabalha Bem conectadinho Assim vamos dizer Isso que é bom Então aí a gente Às vezes troca Bastante informação Eu falo Meu aluno está com dificuldade Tal coisa Será que pode ser o cavalo Que está dificultando Ou é ele Ele fala assim Não, o cavalo Faz assim certinho Então daí eu vou lá E pego mais no pé do aluno Sabe Não tem como errar Só vai dar certo É A gente vai conectando tudo E a idade dos alunos Varia de que idade Até que idade Hoje a gente Fala o que você sempre fala Ah, a gente tem A gente já teve De mamando a caducando É mesmo? Os velhos sem dente Paguelão mesmo lá E gordo Que nem eu lá Aguenta o cavalo Aguenta ou não? Como que faz? Agora que a gente está Com mais uns alunos Mais jovens Tem tudo na faixa De 11 Até uns Até 17 18 Mas tem adulto Tem E é mais mulher Ou mais homem que faz? Olha É bem mesclado Você vê em rodeio Por exemplo Que a gente tem rodeio E provas oficiais Pela BQM Que é a associação Do cavalo quarto de milha Então em rodeio O público maior é feminino Tem a categoria masculina Também Mas é mais conhecido Vamos dizer Culturalmente é mais feminino E aí quando a gente vai Na festa do rodeio à noite Geralmente são as meninas Que correm E a sua aluna Vai participar lá ou não? Vai A gente ama Ganha prêmio? Ah, de vez em quando A gente belisca uma coisinha Ai que bacana É um orgulho pra vocês isso É gostoso E é engraçado E daí em prova oficial A gente tem mais menino É mesmo? Nossas estrelas Daí são os meninos As meninas participam também Mas a gente tem mais menino É engraçado E do laço? Como que ficou daí? O laço ficou de hobby Mas tá guardado Só porque ultimamente Não tem tempo Isso que eu ia falar Não tem tempo pra você fazer É muita prova Que nem a semana passada A gente ficou uma semana fora Semana que vem Viagem de novo E assim Então quando tá em casa Você tá treinando Os carros que ficaram em casa Daí o dia que dá O domingo Vamos dizer que a gente Dá uma paradinha Daí você falou Eu paro hoje Eu vou dar uma laçada Daí acaba deixando Mas a ideia é voltar Tá cansado E dá pra conciliar tudo isso? Porque deve ser uma correria E você tem Eu não sei se eu vou me expressar certo As cocheiras Baia Pra ainda Tipo alugar Pra deixar cavalo Essas coisas Tem ou não Hoje nós estamos com Tudo cheio Tudo cheio Mas a gente sempre deixa Quando o pessoal procura Porque as vezes tem um Cavalo a venda Alguma coisa Que tá lá pra venda Dá um certo negócio Vaga uma baia E tal Mas a gente sempre tá aberto E vocês negociam também Já que você falou de venda Vocês tem cavalo seus Dá pra fazer compra Venda Fazer alguma negociação Você aproveita Porque tá no meio já Ou não Pra fazer isso Mistura um pouco A gente não é nosso foco principal Mas faz também Se faz As vezes porque muita gente O próprio cliente nosso Começou na escolinha Com um cavalo nosso Mas daí quer comprar um cavalo Pra seguir treinando Pra seguir treinando Então daí a gente acessora Pra fazer uma Uma boa compra E aí ele já aluga Quer fazer uma baia lá Isso Pra deixar o cavalo Daí a gente já organiza O espaço pra eles e tal E vamos E vocês cuidam tudo Isso Isso Daí lá a gente tem todo o manejo Então vamos dizer A gente é um só em treinamento Pra três tambores Mas a gente fornece Essa vamos dizer Pensão Pensão Então a gente fornece Toda a parte de manejo Que é alimentação Cuidado Escovação Fica de olho na saúde É muito trabalho O que que se Desde de manhã Até a noite Qual que é o trabalho Que é feito Com um cavalo Que tá lá Pra uma Tá lá numa baia Que vocês tem que cuidar Que é de algum cliente Como que é feito isso Que nem um cachorro Você põe água de manhã Põe a comida Já sabe como fazer Um gato Dá banho Tanto tempo Gato não dá banho Ele tá banho sozinho Mas o cachorro Você tem que dar banho Como que é o manejo Do cavalo Nesse sentido E o cavalo Vou falar Vou anteceder Antes dele falar É só tem tamanho Porque eles são super sensíveis São super sensíveis E dócil Qualquer coisinha Uma mudança no tempo Já pode desencadear Uma cólica Pode sabe Então é um cuidado Delicado A gente fala Que são brutos Aqueles músculos enormes Mas são umas florzinhas Você sabe Amanda né Eu já tive cavalo Eu nunca tive Mas quando eu tive Eu achava isso daí também Que era tudo bruto Bravo Cavalo Aguenta o tranco Aguenta o tranco mesmo Mas quando você vê A sensibilidade deles Eu fico com dó Eu até vendi O meu mesmo depois Porque eu ficava com dó De colocar o brindão na boca Eu falava Não quero mais isso Não quero Não quero ver Eu falava O homem precisa criar Vai pra lua Não cria um brindão Que Um freio Que não machuca Bom A gente sabe que não machuca Que é acostumado Tudo Mas eu fico com dó E vendi mesmo Falei Nem montar Não quero mais Montar caro A gente monta Aguenta Claro que aguenta Cavalo é forte né Mago Mas eu Você aguenta montar O que que é? Você aguenta montar? Aguento Eu só não vou responder aqui agora Porque a gente tá no ar ao vivo Se você ia tomar uma agora Você ia ver o que que você ia tomar no ar Viu? Cavalo Porque você fica quieto aí Drake Você também Viu? Mas não é verdade Vocês não ficam Fica com dó Hoje eu A gente tem que trabalhar A gente tem que trabalhar da melhor forma possível Tenta e tá raro Tem que fazer né Fazer o melhor por eles Sem A gente trabalha numa linha de Tanto dos cuidados Que a gente tá falando A gente começa cedo Seis e meia da manhã Eles comem a ração Daí todos os cavalos Saem da baia São limpados o casco Escova Deles vão para o piquete Eles passam a manhã inteira Corre, brinca Corre com o rabão Dindo Toma um sorzinho Isso Comer uma graminha verde É Depois Às 11 horas da manhã Eles voltam Para a baia Ganham feno E ali ficam Durante a tarde E durante esse período A gente tá trabalhando Que esse é o menino Que ajuda a gente Faz essa parte Desse manejo A tarde Ele Ele volta À tarde às 3 e meia Ele fecha Os que continuaram soltos É 4 horas Passam a ração de novo 4 e meia Feno Aí encerra o dia De alimentação deles Mas o nosso serviço E já vai para a baia E fica lá para dormir Fica lá para dormir Agora no inverno Põe uma capinha Para dormir mais quentinho Olha que gostoso E eles são carinhosos mesmo Quem não tem Você já teve cavalo ou não? Já, já tive cavalo Eles são carinhosos mesmo Eles até abraçam a gente Com o pescoço Faz o carinho Mas também quando eles estão bravos Não chega perto Que tá com uma dentada E é engraçado Porque a gente que convive O tempo inteiro com eles Então o dia inteiro A gente tá E observa Se muda o olhar A gente já sabe Se tá bem Se não tá Se vai ter alguma dor Alguma coisa Então a gente tem A gente se conecta E a gente fica muito conectado Com eles E eles com a gente Deixa eu dar um recado aqui Eu quero falar da rede P5 De combustível Na hora de se abastecer Seu carro Tem uma rede P5 Aqui em Daiatuba Que tá espalhada Para a região Eles tem caminhão Com tambor próprio E eu sempre falo aqui isso Porque é muito importante Porque às vezes Um determinado posto de gasolina Que eles pedem Qualquer caminhão Da refinaria Vem o mesmo caminhão Que abasteceu Com álcool cedo Foi buscar gasolina Misturou Depois foi buscar diesel No mesmo tanque E aí Misturou tudo Vai lá para o seu carro E aí O carro seu Não aguenta milagre E a rede P5 não Cada caminhão que chega É com combustível próprio Não tem mistura Pode fazer o teste Na bomba Na hora que você for abastecer E é espalhado Para a nossa região Outra dica bacana Que eu quero dar Para você assistir agora É o Minas Terra e Flor Do que tem aí Dos vídeos Fica assistindo Que bacana Coisa boa Tá vendo esse conforto Que eu estou aqui nesse quiosque Aqui do Minas Terra e Flor É assim que você vai ficar Na hora que vier Comprar as suas plantas Com todo conforto Vai bater um papo com a equipe Escolher as suas plantas Porque o ambiente Tem tudo aqui para você Todo tipo de planta Para você que tem comércio Sua empresa Sua casa Quer deixar aquela jardinagem bonita Eles fazem a manutenção De jardim Execução de paisagismo Imagina um paisagismo bonito Na sua casa Nessa casa que você está construindo Tem grama E também faz em condomínio Se você está querendo Deixar a sua frente Da casa mais linda O melhor preço Tem muitos anos de tradição E as melhores plantas Aqui não tem planta feia De jeito nenhum Você vai comprar as melhores Quer fazer um bom negócio Vem para cá Procura Ivane A sua equipe Telefone é o 3816-8277 Aqui no Vista Verde No rua 1 Número 98 Vem para cá você também Ô Juninho Vamos trabalhar Bora Vamos cantar uma raiz Aí ou não Fazemos aí O que você quer cantar raizão aí Rapaz Tem uma que eu gosto bastante Do Tion Carreiro Posso fazer ela O nome da moda É cobra Eu já estou até tomando água Fica à vontade O nome da moda É cobra venenosa Credo É mais ou menos assim Esse é um perigo Vocês talvez não sabem O veneno que as cobras têm Pois elas quando dá o bote Balançam o guizo também A cascavel é perigosa Quando ela quer se vingar Balança o guizo contente Na hora dela pegar A Urutu De ruim não se manifesta É cobra tão venenosa Que traz uma cruz na testa Mas eu vou falar a verdade Por cobra eu já fui picado Por cascavel Caninana Urutu Esse marvado De todas eu já me livrei Por esse veneno amargura Existe um contraveneno E por isso tudo se cura Mas tem uma cobra do mato Cabocra lá do sertão Que traz o veneno no zóio E ataca no coração Essa uma vez fui picado Um dia só por maldade E ainda carrego comigo A cicatriz da saudade Essa é de matar Essa é de doer Coração chora o resto da vida Já vai fazer quase um ano Eu deixei o meu sertão Por o veneno dos olhos Que atinge o meu coração Uma cabocla do mato Que tanto mal tem me feito Uma olhada me deu Foi o veneno perfeito Essa cobra venenosa Cobra em forma de gente Talvez a mais perigosa Pode matar de repente Procurei tanto remédio Andei por toda a cidade Mas há o que não existe Nada que pule a saudade Agora vou repetir A história mais dolorosa Essa cabocla do mato É a cobra mais venenosa Ô Júnior, você já foi picado Por essa cobra Ou você só tá se dedicando A carreira? Ah, rapaz, já foi picado Por essa cobra já Já, e agora? Tá casado? Tá namorando? Ou só tá dedicando Pra música? Vai largado que cachorro de rua Com fome, com frio Procurando um lugar pra dormir Meu Deus do céu Oi E você, já foi picado? A pergunta que ele faz Eu vou mostrar Você gosta de uma picada Você gosta da picada Eu sei Fica quieto, Drake O que tem que fazer Vai rezar, pegar um terço Joelhado Vai pra Pirapora a pé Crie vergonha na cara Não tem o que fazer, não? Ô, sei com esse lubizome do lado Aí, se eu também Ô, João Ô, João Bagunça aí Deixa eu falar, gente Pra você da Santa Mata Ah, Santa Mata Coisa mais linda Você quer deixar sua casa bonita Lá tem tudo pra presentear E coisa boa, viu? Coisa boa, barata Bonito Abre de domingo também, viu? É uma loja que fica ali Na Padre Bento Pachico Esquina com a Candelária Em frente ao posto de gasolina Em frente à Casa Bahia ali Só presente E abre de domingo Às vezes domingo Tá com a esposa Com a patrulha em casa Quer dar uma volta Com o pão presente bacana Tem tudo Aquelas plantas artificial Tem natural Eles montam vaso Pra você também E não cobra pra montar o vaso Só cobra o produto Que você escolher E preço bom Vai lá, viu? Outra dica boa Arte Velha Móveis Rústicos Móveis de qualidade Que eu falo que tá com desconto bom Esses que a gente tá aqui Usando sentado Tem lá Vai ver as promoções Tem na região inteira Veja o vídeo Gente, pensa numa moça Que tá querendo vender E falar tudo Hoje é a Lara Aqui no Arte Velha Móveis Rústicos Então vamos lá, Zóférica Vamos falar da Arte Velha Claro Pessoal, a gente tem móveis aqui Pra você que gosta de peça Enserada Pra você que gosta de peça Na pátina E pra você também Que gosta de peça No verniz A gente atende a todos os gostos Tem pra casa toda Todos os ambientes, Lara Isso mesmo A gente atende pra áreas externas Área gourmet Pra salas de estar Então você tá perdendo E tem que vir pra cá Muito rápido E aquela área de churrasqueira? Ai, a gente tem Nossas mesas maravilhosas Em madeira maciça Pra você tá aproveitando E a fightball também O pagamento Sempre tem desconto especial, né? Tem sim Pra pagamento à vista E se você quiser parcelar A gente faz em até Dez vezes sem juros Antes de você sair embora Faça o favor Fala o endereço Telefone aqui pra tua irmã Nós estamos localizados Na Avenida Visconde De Indaiatuba Número 1149 E o telefone é o 19 996 30 7157 Arte Velha Móveis Rústicos Vem Ô Rodolfo e Amanda Fala pra mim E aí o trabalho Tá continuando Vocês tem espaço ainda? Como que tá lá no rancho? Abre espaço? Tem espaço pra aluno? Como que tá? Como que é o trabalho Do dia a dia aí? Então A gente tem espaço Hoje as baias Estão cheias Mas como eu te falei No dia a dia Às vezes vaga Sempre, sempre tá Deixa Deixa em aberto Sabe? A pessoa procura a gente Às vezes hoje não tem Mas aqui uma semana Pode ter E a gente tem vagas Pra alunos Mas hoje a gente mudou Um pouco nossa forma De trabalhar Quando a gente focou Só no centro de treinamento Que mudou, né? A gente focou só no tambor E devido a muitas viagens De competição e tal Hoje a gente Tá focando É isso que eu ia perguntar pra você Isso A gente agora trabalha Com os alunos Que tem seu próprio cavalo Certo A gente até tem ainda Um pouquinho de aluno Ainda que não tem cavalo Mas A gente tá focando Nos alunos Com o próprio cavalo Que daí a gente Já junta o treinamento Com o treinamento do aluno Do aluno Porque como a Amanda falou Já treina os dois juntos, né? Aí Fábio Dá pra você ficar uma semana lá então Dá, é E a sua língua também Essa língua grande sua Cabe numa cocheira inteira lá, viu? É Dá pra escovar Você tem aquelas escovas Raspa, raspa ainda? Dá pra escovar Se eu deixar o Drake lá uma semana? Pra escovar essa língua Desse bocudo aí? Tem aprimoramento Pra vocês fazerem Tipo um treinamento Pra vocês darem treinamento Ainda em cima disso? Ou não? Você aprendeu E aquilo lá mesmo Não tem mal o que aprender Ou tem mudanças de regra Dessas provas Dessas coisas Como que funciona isso Na vida e na carreira de vocês? Então a grande mudança também Nessa evolução Da gente de focar só no tambor Foi que nesses A gente ano que vem Fecha 10 anos De Que a gente montou A gente abriu em março de 2014 Então quando a gente decidiu Que tava na hora de focar só no tambor A gente já vinha Com vários cursos A gente tenta pelo menos uma vez por ano Fazer um curso Pra tá se aprimorando Pra tá Porque sempre tem alguma coisinha nova Pra aprender Uma técnica nova Alguma coisa E aonde vocês fazem esses cursos? Os próprios treinadores Um ajuda o outro Mais antigos Mais famosos Vão dando cursos A gente vai Vai num curso aqui Vai num curso ali Um curso mais Tem curso tipo internacional Disso? Tem fora do país Isso daí Essas provas Ou não? Tem porque a gente conversou aqui Com o pessoal É que é BBF PBF Não sei o que Lá nos Estados Unidos Que tem uns campeonatos lá E tem essas provas também fora Do Brasil internacional Ou é só aqui? Tem também Tem internacional Tem um pessoal que traz Às vezes umas clínicas Uns cursos De uns gringos Que a gente fala É, é engaiada Tudo fora Traz uns gringos pra cá Pra ensinar umas novas técnicas O pessoal lá nos Estados Unidos É muito evoluído nessa parte Porque culturalmente O cavalo lá Surgiu muito antes Do que aqui no Brasil Eles são mais Que a gente Porque o Brasil É forte nisso daí É, mas eles tem uma história Mais antiga, né Do cavalo Como esporte Como atleta A gente tá, vamos dizer Estamos deslanchando agora Sabe, já vem crescendo Há um bom tempo Mas antes o cavalo aqui Era, vamos dizer Um cavalo de carga Um cavalo de trabalho, né De charrete De carroça É, agora que começou A virar essa chavinha Tanto é que os cavalos atletas Que a gente chama Que são os que a gente tem lá em casa Os clientes que às vezes brincam Né, amor Cavalo atleta Cavalo atleta Faz fisioterapia Uma vez por semana A grande maioria deles Vai no quiropraxista Dentista Aí às vezes eles falam assim Nem eu vou no quiropraxista Eu vou, né Mas assim Nem eu vou E os cavalos vão E a gente fica ali, né Porque quer um resultado Quer um atleta de ponta Tem que dar o melhor É que nem se fosse um jogador De futebol Aqui no Brasil De futebol Uma vez a Amanda Falaram pra mim É muito tempo Quando eu fiz umas matérias Na TV É... No Polo O turma falou Não acredito disso, gente O turma falou que dava uma maçã Argentina Pros cavalos do Polo Eu falei Não acredito que dá maçã argentina Aquelas maçãs Zonas vermelhas mesmo Aquelas caras Nem eu não comia maçã argentina Que era uma nota no mercado Falou que traziam de Argentina mesmo Vinha de container Pros cavalos E falava Que é isso, gente Falou que as baia Pareciam mais casa Do que baia de cavalo Tem isso mesmo Tem cavalo que Tô falando, Fábio Cavalo árabe A gente já Fica aqui até o cavalo Fica lá Aí você come uma maçã argentina Cavalo árabe A gente sabe que esses cavalos Tumam trata pandeló, né Mas tem esse tipo mesmo Essas coisas? Tem Como que chama Caneleira quente Isso, tem tudo E a gente brinca, né Às vezes você vai no shopping Assim, você vê uma roupa Fala, nossa, 300 reais Jamais vou gastar com isso Pra uma roupa Aí você vai numa loja de cavalo Aí você encontra tipo Um coisinho Pra pôr na crina 300 reais Ai, vou levar Porque meu cavalo merece O pior é que o amor É assim mesmo E a gente mima mesmo A gente cumpre e mima mesmo, né Mima, trata que nem gente E a gente tem que tentar Tratar o melhor possível Porque eles são atletas, né Se eles não estiverem bem Não vai chegar bem na competição Não vai ter resultado Não vai dar o retorno financeiro Que precisa, né E a gente, além de tudo A gente trabalha com bons cavalos Vamos dizer Sempre tentar ser o melhor Mas a gente trabalha Com muito jovem, criança Então, o cavalo Não é nem tanto Tem o valor financeiro do cavalo Mas todos tem um valor sentimental Pro dono, né Então a gente trabalha com o amor De outra pessoa E é o sonho dela ganhar Então você tem que unir muito isso E tentar fazer o melhor Pra eles não ir tendo desgosto Não tendo frustrações, né Desses esportes que tem de cavalo Eu não sei Quero que você me ajude aí A tampar a minha ignorância A falar se você tiver condições de valores O esporte, o trabalho, tudo O mais caro Equitação, polo De tudo isso daí De tudo isso daí Que tem Porque tem aquele cavalo de quitação Antigamente parece que era só militar Que participava Que tinha Claro, e os caras que tem dinheiro, né Milionário Artista Polo Que a gente sabe Que tem o pessoal Que é rico Mas de todos esses daí O que é mais caro Desfile daqueles cavalos árabes também Você tem esse conhecimento disso daí Pra ter uma noção De falar alguma coisa de valores Superficial Só pra se ter uma noção Eu não tenho conhecimento geral Das outras raças Porque como a gente trabalha mais Quarto e milha A gente é mais o nosso meio O polo eu não faço ideia Quanto custa um campeonato E o tipo de cavalo que vai no polo Você não sabe também O polo é o inglês, né Cavalo inglês É, inglês Tem alguns que jogam Com cruzamento de inglês Com quarto e milha Tem uns cruzamentos Tem isso daí Mas eu acho que o mais caro No geral Acho que ainda fica o hipismo As modalidades clássicas, né No sul também Tem bastante com crioulo Tem uns esportes com cavalo crioulo Isso, daí tem o freio de ouro Tem a marcha de resistência Que é uma prova de longa distância Tem um monte de... Tem várias... O crioulo é um cavalo mais resistente Qual que é a raça mais resistente? Acho que de longa distância é o árabe Mas o crioulo não... Árabe? É Mas o crioulo é muito resistente também É mesmo? Tem muita raça de cavalo Você sabe quantas raças tem ou não? No geral Nem ideia Não sei quantas tempos tem Deve ter bastante, né Deve Porque cavalo é o deus olívio E guarda desde quando tem, né Bom, gente Vamos mais um recado aqui Agora eu quero falar pra você Do Cato Supermercado Duas lojas pra você Uma na rua Valdo Pimentel Que é lá na Secap, né Que é a principal da cidade Que você conhece Que é o primeiro lá Coisa boa Você compra muito bem E atinge toda a cidade Também é a Avenida Presidente Candy 1241 Que é a loja que tem A Sobreloja Que tem tudo pra presente também Preço bom Qualidade É uma família Que daqui de Indaiatuba Que atende você Há muitos anos Então sei que mudou pra cidade Onde que eu vou fazer compra? Cato Supermercado Ah, você quer pedir Pra entregar na sua casa? Eles entregam pra você Você passa a lista Do produto que você quer Eles anotam tudo E mandam pra você E recebem no conforto do seu lar Quer mais moleza que essa? É Cato Supermercado Duas lojas pra você O Sandro e a sua equipe Esperam por você Você vai ser muito bem atendido Com variedade de produto E preço justo Outro recadinho Do restaurante Tuia Armazém Vamos ver o vídeo? Vamos começar a contar Ambiente agradável Espaço pra criançada Um bom atendimento Preço justo O que mais que tem No Tuia Restaurante, Zé? Ah, que tem O mais gostoso de tudo É o ambiente de fazenda Dentro da cidade Uma família atendendo você Com todo o carinho Que você gosta e merece Espaço pra colocar Uma vontade E a melhor comida Tradicional, né? Opa, tem aqui Nosso diferencial aqui A charcutaria Tem alguns defumados Linguiça artesanal Temos também grelhados Parmejana Até um pouco de tudo Executivo toda semana Pra você vir pra cá Menos segunda-feira De terça em diante Você pode vir pra cá Vai ser muito bem atendido E vai se deliciar Com a melhor comida brasileira De Indaiatuma Tem que vir pra Tuia Porque não pode perder O preço que é bom, né, Zé? Sempre justo Então não fique perdendo tempo Quer almoçar bem? Vem pro Tuia Restaurante Endereço Tá na sua tela E se quiser reservar Liga Ô, Juninho Vamos cantar a mão um pouco O que você quer cantar agora? Eu vi que você gosta De ter um carreiro Mas dessa turma mais nova aí O que você gosta de cantar? Tem um cantor especial Que você fala Nos meus shows Nos lugarzinhos que eu canto Eu não deixo de cantar Porque isso daqui Eu gosto mesmo Rapaz, eu tenho Três duplas Que eu uso como espelho A gente sempre tem Que se espelhar alguém, né? Claro, claro Jadis e Jadson É a primeira delas Bruno e Barreto E uma dupla Específica demais Lá do Paraná Pouco conhecida pra cá Se chamar Pedro Sanches e Tiago Eu acho que é uma dupla Pra mim referência Do sertanejo mais bruto Mais romântico Pra quem gosta, né? Que é o que eu mais gosto Jadis e Jadson você gosta também No meu show não falta Aqui tem um técnico Que chama Rodriguinho Ele ama Jadis e Jadson Isso E mais tocava no programa No Ranjinho Direto aqui Mas essa que você falou Como que chama Que você gosta? Pedro Sanches e Tiago Quer cantar eles? Bora, vamos Manda a bola aí Canta pra turma aí de casa Inclusive eu gravei um cover Dele, se está no meu canal No Youtube Quem quiser dar uma olhada Lá depois Fazer um pedacinho Qual que é o canal lá? Tá Júnior Barreiro Cantor Lá no Youtube E a música é Pinta o Cabelo de Preto Fazer um pedacinho Pera aí, como que é? Pinta o Cabelo de Preto Nossa, eu entendi Pinta o Cabelo de Preto Misericórdia Como você pinta o pinto? Pega o pintinho ali da galinha Que ele é amarelinho E você pinta o cabelo dele de preto? Ô Fábio, você pinta o seu? Ô meu cabelo Pinta o cabelo Vai aqui Pinta o cabelo Tá vendo que eu tô pintando o cabelo? Onde que eu vou pintar esse cabelo careca? Aqui ó, os infernos Tá vendo que eu sou careca Vou pintar o cabelo? Só se eu pintar do lado aqui Olha como que ele faz com a gente Coloca o boneco que tá dando hash Por favor Você é cabelo? Careca ou cabeludo? Tira o cabelo Nós estamos no meu bonde Ah, mas você era Corta o cabelo Você não é cabelo Eu fiquei calvo com 20, rapaz Não cresce mais não Se você é calvo então Meu cabelo de bunda Isso aqui Isso aqui pra mim não cresce mais não Coloca o boneco que tá dando reflexo Tá dando reflexo Barbaridade, viu Como que Matheus É Matheus lá do Celaria Ô Matheus, eu vou ir comprar um chapéu preto também Todo mundo de chapéu preto aqui E eu com o boné branco Tô falando do CTC E eu tô com o Rancho Alvorada aqui também Um abraço pro Paulinho lá do Rancho Mas vou comprar um chapéu preto lá Pra não dar reflexo aqui também Canta aí, meu filho Pinta o cabelo de preto então Pinta o cabelo de preto Pinta o pintinho de preto lá Já de uma vez Não, não vai fazer isso não Não pode judiar dos bichos não Vai ser pior se eu mentir Melhor eu já deixar bem claro Que no meu presente ainda tem passado Depois não venha perguntar Você já se envolveu sabendo Quem derou lá o meu sentimento Ai, se quiser ficar aqui Deixa eu te pedir Por favor Pinta o cabelo de preto Passa o esmalte vermelho Na hora de me beijar Deixa toranha no meu peito Faz o que ela fez um dia Faz o que ela fez um dia Esqueça a cama vazia Se não for pedir demais Por favor Pinta o cabelo de preto Passa o esmalte vermelho Na hora de me beijar Deixa toranha no meu peito Faz o que ela fez um dia Ei, essa cama vazia Se não for pedir demais Faz amor igual ela fazia Ai, ai, ai Faz amor igual ela fazia Coisa boa, hein? Rapaz, bom demais Eu vou ver se eu pinto a barba Pelo menos, né? A barba dá Os adultos Vê se dá reação Porque falam que aquele negócio Você passa no cabelo Queima, né? Imagina começar a arder o rosto Tem que arrancar a barba Daí não dá mais Aí complica, né? Aí complica Tem que tirar a barba Aí fica esse rostão de garfio Cheio aqui Deixa natural, né? Deixa natural Deixa do jeito que tá mesmo E vai embora Vambora E bora Vou falar da casa do bolo agora, gente A rede que mais cresce no Brasil Casa de bolo Tem tudo quanto é cidade, viu? Tudo quanto é cidade Aqui na Tuba também Aqui fica na 24 de maio 834 no centro E tá com lançamento De bolo banoffee E também arroz doce De bolo Ah, você gosta de bolo? Aqui tem uns bolos Que é bom demais Tem um, Amanda Que é de maçã Com castanha É, viu? Você gosta? Eu acho que tem uma franquia Em salto também Deve, mas tem Tem que queimar a rede de franquia Que cresce no Brasil E com certeza deve ter em salto Mas é delicioso E o descasamento E agora pra festa junina Tá tendo uma variedade Bolo de paçoca De milho Milho com goiabada Goiabada É milho tipo de bolo Vá lá pra você ver Que delícia, viu? Ó, casa de bolo 24 de maio 834 Fala com o Val E sua equipe Você vai escolher o bolo Que você quiser Ou pede Liga lá, ó 3016-7785 Pede o cardápio Eles falam pra você E você escolhe o bolo Só vai buscar Ou se quiser Eles vão entregar também Tá bom? Ei, gente Já estamos chegando No final do programa aqui Antes do Rodolfo Na Amanda encerrar Eu vou pedir pro Juninho Passar os contatos Depois você volta pra cantar Pra encerrar, viu Juninho? Mas eu quero que você passe primeiro O contato pro pessoal Pra quem quer chamar você Pra tocar em barzinho Confraternização Festa de CT Né? Da turma das festas Que tem os cocheira Chamar pra fazer aquele evento Interno de sogra E qualquer coisa a mais Qual é que é o e-mail Facebook, Instagram Essas coisas É, porque tem os negros Que fica contente Tem, tem Aí Não é a barba Interno de sogra Passa os seus contatos E depois você volta Pra encerrar Cantando com a gente aqui Vou deixar Gente, quem quiser me acompanhar Acompanhar o meu trabalho O meu Instagram É o Arroba Junior Barreiro Cantor Lá tem agenda de show Mensal, semanal Pra agenda de show Tá aberta Como que faz pra contratar Você mesmo? Pelo Instagram Também contrata Arroba Junior Barreiro Cantor Mais uma vez Telefone pra contato DDD é o 11 97735 1166 Chama a gente lá Rapaz A gente joga truco Come carne Bebe cerveja Do mistério Violão É só pra fazer graça É só pra fazer graça É só pra fazer graça Conta umas piadas também Rapaz, piada Nós não contamos Mas mentira Nós contamos bastante Então tá bom Mentira de pescador Rapaz, por aí Mentira nós contamos bastante Então tá bom demais Mentira aí Vai vendo O que você vai cantar aí Pode deixar Amanda e Rodolfo Deixa os contatos Quem quiser aprender Precisa levar um cavalo lá Pra fazer algum serviço Também Né Sei lá Abri cocheira lá Pra algum Que tá precisando guardar um cavalo Não tem Fique à vontade Muito obrigado Vocês ter vindo Agradecerem Tomara que tenha coragem De voltar mais vezes Pra bater papo com a gente Viu E Deus abençoe muito Vocês dois Com esse trabalho bonito Que vocês fazem aí Viu Amém Obrigada Foi muito bom Que nem a gente falou Nosso primeiro podcast Já ficou tranquila Passamos bem Acho né E não precisou tomar pinga Foi de boa Foi só na aguinha Só na aguinha Obrigado Muito obrigado vocês Pelo convite E quem quiser acompanhar a gente Quem mesmo Quem não é do meio Mas quer acompanhar A gente tem o Instagram CT Rodolfo Simoneto E quem tiver interesse Entra em contato com a gente Pelo Instagram A gente passa telefone Tudo a gente vai falando É pertinho É em salto Isso Fácil acesso É Quem é do meio do tambor Tá precisando de alguma coisa Entra em contato com a gente Que a gente puder ajudar A gente tá lá E você vai ter contato Com os bichos Os animais Que é a coisa mais gostosa Vai distrair Quanto tempo durou Um treinamento Uma hora mais ou menos Isso Então uma hora Se divertindo Brincando Tendo contato com gente boa Assim Com energia positiva E junto com um cavalo Também que é gostoso Você vai ficar muito mais livre Mais leve Pra essa vida Que precisa tanto Muito obrigado Vocês terem vindo Viu Obrigado vocês Muito obrigado A todos vocês aí de casa A produção e direção Aqui da Rádio Jornal A gente volta Semana que vem Com mais Ranchinho do Sinhá Com podcast Aqui pela sua Nossa Rádio Jornal Obrigado pra você Que tá acompanhando Pelo Youtube E você que tá acompanhando Pelas ondas Da Rádio Jornal Na Sintonia 107.1 Muito obrigado Pelo seu carinho E o Juninho Obrigado então Mais uma vez E encerra Cantando Pro pessoal de casa E pro pessoal Que tá ligado Na Rádio Também na Sintonia 107.1 Eu que agradeço O convite A oportunidade Muito obrigado Mesmo Presença dos dois Aqui também A gente bateu Um papo ali fora Todo mundo de salto Tudo envolvido No meio sertanejo E pra encerrar Eu vou fazer uma moda De minha autoria O nome da moda É Caipiranato Eu escrevi assim Que a gente subiu No conceito do povo De volta A gente entrou Na moda de volta Eu fiz uma música Chamada Caipiranato E ela é mais ou menos assim Coisa boa Tchau gente Fiquem com Deus Eu sou Filho do interior Criado no sistema bruto Eu sou Filho do mato Se não pode Não se envolve Aqui o buraco É mais embaixo De chapéu na cabeça E ouvindo os rodão De botina No pé e gelada Na mão Só apito E grito No meio No povão Aô cunhado Eu tô te nindo De bão É a mulher Da pira No meu jeito Caipira Vejo o gosto De pinga Sai caia e pira Se tá presa No laço É só beijo E amasso Prazer Sou bruto mesmo Eu sou Caipiranato Prazer Sou bruto mesmo Eu sou Caipiranato Caipiranato Seja Só com Saia e pira Amém.